Salve galera, beleza? Falar um pouquinho do Galo, que passou na segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo terrível do Galo, jogando muito mal mesmo, pouca criatividade, pouca criação do time. Se o Campinense fosse um pouquinho melhor, o Campinense tinha passado ontem muito ruim o jogo do Galo. E tem que melhorar bastante coisa nesse time. Vamos ver com a chegada do Tardelli agora, mas o Tardelli é aquele negócio. Bom jogador, mas não joga sozinho. Precisa de alguém ajudando ele. Um abraço a todos e valeu.